Fala galera, aqui é Mateus do canal Nerd Screen Youtube mais uma vez, mais um produto adquirido da Pop Art Skins Skin belíssima do jogo God of War Aplicado aqui direitinho dos dois lados Skin também da parte central aqui Então tá aqui o bonitão Muito bem feito o adesivo Muito fácil, se eu conseguir qualquer um consegue aplicar Beleza, tem um controle aqui também Que ficou bonitão aí Personalizado agora e protegido Porque esse PS5 é branco aí Então já me precavi já e já coloquei a skin galera E é isso aí, recomendo aí da Pop Art Skins aí